Música Vida sobre rodas segue em Goiânia, 40 graus. Nosso convidado tá sofrendo um pouco aqui no calor, mas faz parte da profissão de piloto, né Luciano Buda? O carro é mais quente. Ainda mais, né? Não dá pra reclamar muito que o carro é mais quente. Quantos graus chega nesse tocão? Na média, assim, foi por volta de 45, né? Mas eu tive uma corrida no Rio de Janeiro há muito tempo atrás, que chegou a 60. Faltou o opcionalzinho do ar-condicionado no estocão, né? Pô, quem me dera. Vamos falar de carro de rua, então. Seu primeiro carro de rua, tinha ar-condicionado, o que que era? Não, era um carrinho bom, cara. Foi um Civic VTI, que era um carrinho bom, um carrinho leve, motorzinho bom. Um Civic de bolinha aquele, né? Isso. Não era muito bonito, mas era bom, motorzinho bom, carro gostoso de guiar. Se não me engano, 160 cavalos. E dava até 8 mil RPM, se não me engano. Você não manja mais do que eu, pô. Depois, peguei um carro que aí eu já o contrário, um carro que eu achava bonitinho na época, era bacana, mas um carro ruim, que era um Eclipse da Mitsubishi. Ruim esse carro? Ruim, ruim de curva, ruim de freio. Mas chegou a ser meu dream caro uma época também. Então, era bonitinho, por isso que eu acabei comprando. Esse era o famoso carro de jogador de futebol, né? Aí no tempo de Inglaterra, lá, Fórmula 3, o que que você tinha no dia a dia? Lá eu tive coisa legal, cara. Acho que o primeiro carro foi uma BM Compact. E aí, um amigo meu dirigindo deu PT nesse carro. O cara dirigindo, foi querer fazer graça no chamado Runabout, que são aqueles balões, né? Tava molhado, pô. Deu de lado no poste, bem no meu lado, por sorte não aconteceu nada, mas deu PT. O carro seguinte que eu tive foi um Audi, um A4, mais turbo, como é que chama? Era o S4? S4. E esse carro era muito bom, cara. Bom de motor, bom de freio, bom de curva. É 2.7 esse motor aí. Então, e shippando ele, ele ficava bem mais forte e era legal. Quando cheguei em 2000 na Fórmula 1, pela Jaguar, eles me deram um carro, tinha que dar o carro deles, mas deram um outro carro muito legal, que tem suas deficiências, que era um XKR. Meio molão, mas gostoso, porque ele tinha muito torque. Então, pra brincar com ele, era um carro legal. E você não fez nenhum tipo de brincadeira errada, como um outro piloto brasileiro da Jaguar, nosso Pisoni. Pois é, né, cara? Eu acho que ele andou o dia inteiro de Fórmula 1, freando nos 50, ele foi andar com o Jaguar lá e foi frear nos 50. Mas é bacana que você vê a mão dele procurando freio de mão e não achando. Esse carro tinha um freio de mão no pé, né? Falando um pouquinho da tua história de competição, como começou. Você começou andando de moto, foi isso? Eu aprendi a guiar com moto. Quando eu falo moto, eu comecei com uma Vespa, que não é tão moto assim. Nessa época que eu comecei, eu botava joelheira de skate, prendia com supertape pra já começar a ralar o joelho no chão. Aí eu tive uma RD 350, que era a moto da época. Famosa Viúva Negra. Isso, moto boa. E aí já dava pra andar bem, né? Aí foi quando eu comecei a treinar em Interlagos. Um amigo meu, que era piloto de moto, e treinar escondido, porque eu tinha 16 anos. 15 pra 16. Foi quando eu pedi pra minha mãe. Falei, ó, mãe, você poderia me emancipar, que eu gostaria de... Mas pra quê? Não, eu quero tirar uma carteira de moto, mas pra andar onde? Não, veja bem, é pra correr de moto. Ela falou, não, esquece. Aí de birra, cara. Já que eu não ia poder correr de moto, peguei meu macacão, minhas botas que eu tinha e tal, e troquei num kart. E o bonitão aqui falou que, pô, ando de moto bem. Rala o joelho no chão, sem empinado, não é, pô? Vou pegar essa molecada de kart aí. Eu vou lá arrepiar eles, né? Cheguei lá, tomei um pau tão feio, mas tão feio, que traumatizou, mas aí, assim, tomei volta na correria, aquelas... papelão. Mas aí deu a raiva de... Papelão, papelão. Pra ficar bom nesse negócio aí. E aí foi bem isso. Falei, quer saber, cara? Eu vou ficar bom nesse negócio. Lembro que esse mecânico tinha um chevette vermelho. E aí a gente falou, bom, como é que a gente vai levar o kart pra Interlagos, né? Aí colocamos um rec lá de prancha de surf em cima, botava o kart em cima e fomos pra pista. E chegando lá, pô, eu vi caminhão de equipe, né? Motorhome. Falei, porra, brincadeira que é boa. Melhorando tal até que comecei em novembro, em maio, ganhei uma corrida já na chuva. E aí nunca mais parei. Você recebeu aí, recentemente, o capacete do maior susto da sua vida. Eu vendo aquela foto e vendo você inteiro aqui, não consigo entender como aconteceu. Eu não lembro de nada, né? Eu apagou da minha memória umas quatro, cinco horas antes do acidente e só fui recuperado três dias depois. Mas quando eu recebi o capacete agora, que eu vi, falei, cara, esse cara aqui não escapou dessa. Eu comecei a cair em lágrima dos olhos, não por estar frágil com a situação, mas é porque eu tomei um susto na hora que eu vi. Falei, pô, esse cara aqui não escapou. E a história inusitada é que hoje você é amigo do Irvine. A gente já era amigo na época. A gente já era amigo. A gente tinha sido cumprimento de equipe na Jaguar. E até hoje a gente se zoa. Toca no assunto. Sempre alguém toca no assunto, né? Não, não abalou. Aí ele fala que eu sou um louco. Ele ainda põe a culpa em você. É, fala, você é um puta de um louco porque você foi passando em um lugar que não cabia. E realmente ele não é um lugar bom de passar. Convenhamos que realmente não é um lugar bom de passar. E eu falo, você é um cego, porque também eu estava já do teu lado e você também não olhou. Hoje em dia em São Paulo, o que você usa no dia a dia? Carro, tem moto ainda? Agora eu sou papai, né, cara? Então é carro de papai. Tem uma Discovery. Porque aí cabem os filhos, cabem babá. Tem vídeo para os moleques, carimbonzinhos durante a viagem. Então é carro de papai. E a motoca, sobrou ali? E moto eu tenho, mas eu vou falar que tenho de... Pra olhar. Eu tenho uma, a gente tem uma Ducati Senna 916. É de 96 essa moto. E o legal dela, mesmo hoje quando eu olho para ela, parece uma moto quase que atual. De tão bem feita que já fui na época. Essa é uma moto para colocar no cavalete. Ela está no cavalete. Ela está na garagem, só para ligar de vez em quando. Quando eu morava na Europa, que eu trabalhava para a Ferrari, eu tinha uma Ferrari. Mas sinceramente, eu não tinha um grande no prazer de guiar, porque era desconfortável. É um carro que, pô, faltava espaço. Diferente do Jaguar que falei, o XKR, que era um carro não tão bom, mas que dava prazer de brincar com ele, porque a Ferrari não dá pra brincar muito, porque é um carro tão duro para a rua. Você vai querer brincar, ela é muito arisca, ela é muito nervosa. Na época que eu tinha, eu morava em Monaco, eu tinha a Ferrari e tinha um Smart. Eu gostava mais de andar de Smart. A Ferrari não dava pra parar em qualquer lugar, então, era um pouco chato. Se você tiver algum problema desse, dá uma ligada que a gente cuida da Ferrari. eu não sei... você vai a renda certa hora, eu não sei. eu não sei.